O intuito de promover a Semana dos Calouros, especialmente na terceira semana do semestre, é integrar os alunos que chegam no Instituto na vida política, na vida acadêmica da Universidade. Tanto em demandas de ordem prática mesmo, como conhecer o próprio Instituto ao qual vai passar os próximos anos, como em demandas políticas. Então, seguindo esse raciocínio, desenvolvemos o evento, o Diretório Acadêmico, junto com a Coordenação de Integração, com a temática que o Ocidente nós somos, a arte e resistência para nos dizer onde estamos, com o intuito de já ambientar os alunos nessa revisão da própria história da arte. Pensamos em uma temática que seja anti-imperialista. E esse tema também, mostrando para o Instituto, para a Universidade, o quão rico nós somos, o quão rica a nossa cultura é. E a gente tem que valorizar mais isso. Eu acho que esse evento é muito importante para a integração dos calouros, porque eles já chegam conhecendo muitas coisas, sabe? Tanto a feirinha que eles conhecem, as coisas que os alunos produzem aqui dentro, tanto nas palestras, que eles podem ver alguns professores que ainda não estão dando aula para eles. Então, ser um curador numa exposição promovida por alunos, uma semana voltada ao público acadêmico aqui do IAD, os discentes do IAD. É muito importante o curador ser um aluno, porque passa uma visão horizontalizada da coisa, e não uma questão hierárquica de escolhas, mas sim um discentes vendo a produção de outros discentes e procurando a melhor forma de exaltar aquela manifestação artística, que muitas vezes em grandes galerias, em museus, não são aceitas. Eu acho extremamente importante que os alunos tenham espaço para poder se expressar, porque é muito motivante, faz você querer produzir cada vez mais, porque ninguém quer produzir nada para ficar dentro do armário. E você poder expor para outras pessoas, as pessoas virem falar com você que viram o seu trabalho, e você poder ver o trabalho de outros alunos te inspira a produzir mais e querer expor mais, participar mais dessa relação da universidade com o aluno. Eu acho que a importância do espaço para expor os trabalhos é que, como nós somos artistas iniciantes, é um espaço onde a gente tem o primeiro contato com uma galeria e com todo o processo de exposição, desde a preparação desse processo. Então é muito importante para que a gente se acostume com isso. A gente está dando várias palestras, professores vindo de fora para falar, os alunos também participando, fazendo mesas, dando vários cursos, minicursos. Eu vim aqui falar sobre jornalismo independente feminino, que ele se desenvolve também como uma resistência ao apagamento das mulheres na mídia independente. Eu sou colaboradora da Mídia Ninja, então apresentar o que é a Mídia Ninja. Eu acho que o Mídia Ativismo lida muito com o assunto também de artes e de expressões, etc. Então eu acho muito importante vir e apresentar. O consumo de notícias, o consumo da mídia em geral, ela tem um impacto muito grande na sociedade e no próprio indivíduo. A arte, ela tem que ser crítica, então para se desenvolver alunos críticos, artistas críticos, a gente tem que pensar em diversos temas e eu acho que o evento, ele traz isso, ele traz a reflexão sobre pontos de vista muito amplos e essenciais para a formação de um artista. A gente tem muitos artistas bons, a galera daqui produz muita coisa muito legal, isso não pode ficar escondido, isso tem que aparecer, isso tem que mostrar, as pessoas têm que ver. O que eu estou achando do evento é que eu estou conseguindo expandir muito o meu conhecimento em relação ao próprio IAD, em relação ao que eu quero seguir futuramente dentro aqui do Instituto e a oportunidade que eu estou tendo de explorar diversos lugares, diversos tipos de arte. Um evento muito bom, assim, de recepção dos caloros, foi algo que agregou muito, assim, não começou direto com aula, começou direto com... não foi algo de assustar, assim, direto com matéria e teórico. Teve oficina e dão até certificado, né, que agrega no final, no currículo também. E foi uma experiência muito boa, assim. Eu gostei muito da palestra sobre movimento estudantil, porque é uma coisa que eu tenho muito interesse e aí teve a palestra e eu fui lá ver e achei muito interessante. Acredito que é muito importante sempre ocupar o espaço da universidade de fato e produzir sentidos e sentidos abarcando as pluralidades para ela. E dizer que como coordenador de assuntos políticos e movimentos sociais, com certeza esse vai ser um marco para a história do Instituto, um evento de ambientação de pessoas que estão chegando aqui no Instituto, mas também como evento de conscientização política em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade, que é esse o nosso papel. E aí